Nós sabemos que a água é algo indispensável para a vida do ser humano, principalmente pela questão da saúde. Quem é que vive sem beber água? Ninguém. Como também pela questão da higienização e muito mais. Sem água é impossível que haja uma vida adequada, é impossível que haja uma vida que possamos dizer que seja digna. E é neste sentido que nós estamos aqui, em um determinado ponto da cidade de Pedreiras, para conversarmos com a população e mostrarmos algo, no mínimo, inusitado. Exatamente. Deixa eu ver com quem é que eu posso falar. Opa, bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, só não é melhor por falta de água. Só não está melhor por falta de água. É isso. Eu posso ler aqui um documento para a senhora? Pode ler. Olha só, vou abrir aqui o documento. Inclusive, todos podem ter acesso a este documento que está nas minhas mãos. Pois bem, olha só o que eu vou ler para a senhora aqui. Comunicado de utilidade pública. A Caema comunica aos seus clientes e usuários de Pedreiras que o abastecimento será interrompido nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, das 8h às 4h da tarde. Pois bem, a Caema mandou avisar para a senhora que hoje, das 8h às 4h da tarde, não vai ter água. O que a senhora tem a dizer para a Caema? O que eu tenho a dizer é que para cá já não vem de jeito nenhum. Ainda vai interromper amanhã o dia todinho aí daqui para cá. Quando falta, num dia, aqui só vem com 5, 6 dias. Como é que interrompe uma coisa que não tem? Que não tem. É isso, aqui não vem água, ontem à noite não veio, está todo mundo com as coisas secas porque não veio. Tem dia que meus netos não vão para o colégio porque não tem água para lavar a farda. E aí, aqui é isso, o problema é água. Eu ouvi dizer que aqui tem criança de 12, 14 anos que nunca viu sair água da torneira aqui da sua casa, é verdade? Tem, porque eles só veem na madrugada e na madrugada eles estão dormindo. Só vê água pela televisão. É, e uma vez eu fiz uma reportagem, eu fiz uma reclamação, teve um gerente lá que falou que não mandava água para cá porque a gente não pagava. Mas o culpado da gente não pagar são eles mesmos. Me diga aqui uma coisa, eu vou pedir até carinhosamente para o nosso cinegrafista que ele mostre esta torneira. Contra fatos não há argumento. E olha só o que é que eu vou fazer. Estou abrindo a torneira, estou girando e eu acredito que se eu continuar girando um pouco mais eu vou arrancar essa tampa daqui da torneira. Pois bem, nenhuma gota de água. Como é que vive um ser humano sem água? É de deixar qualquer um indignado. Ei, você, você que está aí na sua casa, você que no momento que você abre o seu chuveiro, sai uma aguinha para você tomar banho, você que consegue lavar suas louças, lavar suas roupas com a água da sua casa, coloque-se no lugar dessas pessoas que há tanto tempo não conseguem ter sequer uma gota para viver dignamente. Neste momento, se a senhora souber que o chefão, vamos dizer assim, o chefão da Caema, o gerente, o homem que pode resolver o seu problema está ali assistindo, o que a senhora diria para ele? Para ele ter compaixão e mandar água, porque se eles querem que a gente pague a conta, que eles normalizem a água e mandem o talão. Só que ninguém não vai pagar o cano seco, que é isso que aconteceu, que não vinha água, o pessoal vinha com o talão. Aí a gente voltou atrás dele e entregou o talão para ele levar. Ele disse que ia trazer o gerente, aí nós dissemos para ele, você pode trazer. Que assim como nós estamos ali, devolvemos o talão para você que vem entregar, nós entrega para ele também. E olha só, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, olha só, uma coisa decepcionante. As pessoas deixaram de colocar as geladeiras dentro de casa, olha só, como é que fica aqui, olha. Para que uma geladeira se você não pode colocar água dentro dela? Por que você precisa de uma geladeira? Espera aí, crianças, cuidado. Olha ali, a situação, inclusive, mais adiante, vem aqui, vamos com a gente aqui rapidinho. Eu quero mostrar outra situação para vocês. Nós temos aqui, vocês podem perceber que ali é uma caixa d'água ali em cima, tem uma caixa d'água aqui em cima. E nessa caixa d'água, de igual modo, não há uma gota d'água sequer dentro dela. Olha só, aliás, tem gota d'água sim, mas vocês podem perceber que a situação aqui é caótica. Veja bem, se dá para poder viver dignamente sem água. E mais uma vez, olha, torneira, mais uma vez, torneira sem água. Mais uma vez, as pessoas não têm como viver adequadamente. Olá, tudo bem com a senhora? Levando aqui como Deus quer. Qual a sua idade? 78 anos. A senhora tem 78 anos de idade. Eu vou lhe perguntar aqui uma coisa. A senhora mora muito tempo aqui em Pedreiras? Cheguei aqui em 50. A senhora chegou aqui na década de 50. Deixa eu lhe perguntar. Qual foi a última vez que a senhora se lembra que teve água aqui nesse local? Ah, não me lembro mais não. Meu amigo, aqui não vem água não. Aí tem torneira para todo o canto, mas aqui mesmo não vem não. Se o carro-pipa não vier, trazer uma aguinha para nós de oito em oito dias, quarta-feira ele vai até ali, né? Ali ele enche tudo. Aí pronto, para, vai embora. Aí sábado ele desce. Essa caixa ele não quer encher. Ele só quer encher a pequena que nós botar ali para ver se juntar água, mas não junta. É verdade que os canos racharam porque não passava uma gota d'água por dentro deles e aí a quentura, aquela coisa toda, os canos racharam. Faz tempo demais que ninguém vê água aqui nessa rua, meu amigo. Racharam tudo. E a Caema mandou avisar para a senhora que vai ser interrompido o abastecimento de água. Aí eu lhe pergunto, como é que é interrompido o abastecimento de uma coisa que não tem? Que não tem, como é que vai ser? Ah, então ele vai cortar tudo, porque aqui nunca vem um pingo d'água mesmo. Ninguém sente falta dela não, mas não. Tem um poço aqui lá, o povo está secando o poço. Carrega água para a gente banhar, para cozinhar. Pois é, então você pode perceber que a situação é essa. indignação, revolta, falta d'água. Como é que um ser humano consegue viver sem água? É esta reflexão que eu deixo para você nesse momento.